E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora jogar GTA Online se os servidores deixarem? Bora lá então, pessoal. Exatamente, hoje está sendo um dia, segunda-feira, complicado para jogar o GTA Online. Toda vez que você tenta entrar, a maioria das vezes está dando que os servidores estão fora do ar, ou então que seus dados não foram salvos, e aí fica toda hora voltando, você caindo no modo história. Estou abrindo o jogo agora para mostrar para vocês o tempo que demora para você entrar. Vai ser quase o tempo desse vídeo, uns 5 minutos mais ou menos. Estou ligando o jogo, e aí quando aparecer que eu não posso entrar online, vou ficar apertando o quadrado no tente novamente, até uma hora que eu vou conseguir entrar. Demora, pessoal, mas você vai conseguir. Os glitz estão funcionando. O que está acontecendo? Muita gente não está conseguindo salvar, não só os glitz, quando faz a duplicação, mas também não consegue salvar as atividades que você faz. As atividades dentro da sala, porque subir numa atividade na nuvem, para você fazer uma missão, também está complicado. Muitas vezes, você vai, entra numa missão, num golpe, e aí o servidor não está funcionando, tem um alerta e te joga de novo para a sala. Menos mal é que te joga para a mesma sala. O complicado é que essas salas acabam ficando cheias e tem todo tipo de jogador, inclusive aqueles que ficam fazendo de tudo para atrapalhar você fazer um glitz. Eu sei como que é. Acontece isso comigo, eu imagino que acontece isso com vocês também, quando vocês estão tentando fazer um glitz e vem alguém lá para atrapalhar o que você está fazendo. Ao invés dele seguir o caminho dele, mas como não tem nada para fazer, porque o online está meio complicado, eles estão já atrapalhando. Então, recomendo, vai lá e começa a matar na sessão, se divertir na sessão, fazer alguma coisa assim, porque realmente está complicado hoje para jogar. Mas o que está acontecendo? Amanhã é terça-feira, pessoal. Já aconteceu no passado, não muito distante, de algo semelhante, quando a Rockstar estava para lançar algo muito bom, colocar uma DLC nova, colocar uma atualização que realmente valia a pena. Então, pode ser que amanhã, terça-feira, aconteça algo extraordinário, por isso que hoje os servidores estão tão ruins. Mas também pode ser um ataque de hackers, pode ser, como já aconteceu no passado, invasão nos servidores da Rockstar e ela ficou um bom tempo offline. Não sei se vocês sabiam disso, isso, mas no começo do GTA, lá em 2013, do GTA V, teve um período que os servidores ficaram fora do ar. Mas não foi só, exclusivamente, os servidores da Rockstar. E foi de uma maneira geral, nos servidores, no PS4, você não conseguia jogar online um bom tempo, por causa de ataque e invasão hacker, que acabaram entrando e levando algumas contas. Com isso, depois de ficarmos alguns meses sem jogar online, no final, acabamos ganhando jogos grátis, para compensar toda a perda que milhares de pessoas tiveram durante o tempo, que ficaram impossibilitados de jogar online. Não é a mesma coisa agora, mas, realmente, da forma que estão os servidores da Rockstar, hoje, é quase que meio inédito. Já aconteceu em véspera de lançamento de DLC, ou atualizações no jogo. Isso já aconteceu, mas não tão complicado como hoje. Como hoje, algumas pessoas já me comentaram que desde ontem já estava acontecendo isso. Então, realmente está complicado. O que você pode fazer para salvar o seu Glitch? Caso você vai fazer o Glitch de duplicar carros, como é que você vai fazer para salvar? Bom, se você tiver paciência de aguardar na sala, depois que você fizer as duplicações, tem alguns breves momentos que, primeiro, você vai ver sempre do canto esquerdo aí que o armazenamento falhou. Mas vai ter uns breves momentos que aparece armazenagem com sucesso. É nesse momento que você vai salvar o seu jogo. Como? Troque um traje, deixe carregar a bolinha amarela. Aí, possivelmente, você vai conseguir salvar as suas duplicações. Mas, você vai ter que ter paciência, porque é uma questão de sorte. Tem um momento que é bem rápido e tem um tempo que demora um tempão. Por exemplo, 5 minutos de vídeo e, até agora, não entrei no online. Então, realmente, isso está complicado. Mas, tudo indica que eu vou entrar. Não desista. Faça como eu. Tá vendo essa nuvem aí? Eu tô nas nuvens? Já não está nem mais carregando? Isso é um bom sinal. Não desligue o jogo. Fique aí. Depois que eu recebi as mensagens várias vezes, fui apertando quadrado, 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 tentando novamente, não desistindo. Às vezes, aparece só a opção de X. Aí, você vai para o modo história. Aí, não tem jeito mesmo. Clica. Jogar GTA Online. Clica em ir. Não tem uma sessão melhor do que a outra. Qualquer sessão está dando esse mesmo problema. Vejam só. Estou entrando aí, pessoal. Cinco minutos, minutos, aproximadamente. Quase seis minutos. E aí, consegui entrar. Tá carregando. Não aconselho vocês fazerem missões. Nada. Se quiser fazer alguma coisa hoje, enquanto os servidores estiverem assim, façam o glitch duplicação e, depois, aguarde aparecer a armazenagem com sucesso. Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu poderia salvar. Se eu fosse salvar o jogo agora, ia dar certo, porque não está aparecendo a mensagem que a armazenagem falhou. Isso não está aparecendo. Normalmente, aparece do lado esquerdo. Como não está aparecendo, seria um bom momento para você fazer o glitch e salvar. Antes de sair da sessão, antes de desligar o play, troque o traje. Espere carregar a bolinha amarela no canto inferior direito da sua tela. E aí, você pode ter sucesso. Perfeito, pessoal? Então, a informação é... Está complicado jogar hoje. Tenha paciência. E a melhor maneira para salvar é quando não tem a mensagem armazenamento falhou. Quando não tiver essa mensagem, salva o que você fez. Eu, por exemplo, vou aproveitar, vou fazer o glitch duplicação. Vou fazer alguns glitches aqui na sala. A sala está cheia. E depois, eu trago para vocês aqui no canal. Perfeito, pessoal? Então, paciência hoje requer muita paciência. Desejo sorte para todo mundo que vocês consigam jogar no online, consigam fazer glitches, consigam se divertir. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like e inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando sempre que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Enquanto eu falo com vocês, vocês perceberam aí? Mudei o carro de posição, ficou invisível. E agora, mudei de novo, aí eles apareceram. Está bugado demais. Então, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON